Hoje eu vou gravar um vídeo diferente aqui no canal pra vocês. Eu vou fazer o que, gente? Vou fazer pão, tá? Peguei uma receita, que é uma receita de pão mesmo, de vó, receita de vó. E vou fazer aqui, espero que dê certo, porque, gente, eu fazia muito pão. Quando eu tinha meus 14, 15, 16 anos, eu fazia pão que ficava desse tamanho assim, ó, a coisa mais gostosa do mundo. Aí, gente, parei de fazer. Perdi a prática, perdi o jeito, não sei mais fazer de cabeça como eu fazia, então peguei receita. Vou deixar a receitinha aqui pra vocês, vou deixar na descrição do vídeo também. E é isso, gente, vocês vão fazer aí comigo e vão ver se vai dar certo esse pão aí no final. Vou seguir certinho a receita, assim, arrisca certinho pra no final dar certo esse pão aí, gente. Então é isso, já deixa bastante like pra me ajudar, comenta aqui embaixo o que você achou, se você vai fazer também. E não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no meu canal. Então é isso, e vem comigo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui é o trigo, 2 kg de trigo. Eu peneirei o trigo pra ele ficar bem assim, ó, gente, tá vendo, ó? Sem nenhuma bolinha, pra dar tudo certinho, pra não dar nada errado, então já tá aqui na bacia. E aí eu vou utilizar, ó, já tá aqui, eu coloquei 3 colheres de fermento, né, fermento de pão, meia colher de sal, daí eu vou colocar aqui com vocês, 350 ml de leite e 350 ml de água, daí eu vou colocar o leite e depois eu coloco a água, uma xícara de açúcar, 2 colheres de banha e 2 colheres de margarina. E vou começar a fazer esse pão aqui com vocês, gente. Espero que dê certo. Aí eu vou amassar tudo aqui, né, conforme diz a receita. Vou deixar descansar por 30 minutos. Eu não vou passar no cilindro, porque hoje eu tô com um pouquinho de pressa, mas a minha não tem cilindro. O próximo, se der certo, eu quero passar no cilindro. E depois eu coloco na forma e deixo uma hora na forma, gente. Eu deixo uma hora na forma pra depois colocar e assar. Então é isso, e vamos lá torcer, gente, pra que dê certo essa receita de pão, viu? E quase que eu ia esquecer, gente. Vai 3 ovos, ó. 3 ovos. Aí já separei aqui pra não esquecer. Vou conferir a receita pra não esquecer nada, porque se eu esquecer qualquer coisa, vai dar B.O. aqui no meu pão. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Pãozinho amassado. Agora eu vou deixar ele aqui descansar por 30 minutos. Descansar não, ele vai crescer, né? Por 30 minutos. E depois eu vou engraxar as formas aqui, ó. Vou colocar nas formas e vou deixar mais uma hora pra ele crescer, pra ele ficar bem grandão. Ó, deixei meia hora. Eu achei que ia crescer mais, gente, mas não cresceu. Então o que eu vou fazer? Vou cortar aqui em três. E aí eu vou colocar na forma. E como a gente tem aqui lá nos nossos amigos, eu vou deixar o pão aqui crescendo. E aí vamos lá, porque hoje também tenho reunião com as minhas afiliadas. Então eu não posso bobear. E a noite tem mais um catardino, né? Então eu não posso bobear. Então eu vou fazer assim. Você quer uma massinha? Vou dar pra você. Então eu vou fazer assim. Vamos fazer um lugar diferente? Mudar a cena? Esse pão aqui eu tenho que dividir. A gente vai dar um pãozinho. Mamãe. Então, vai lá brincar. Vem. Não, acho que deu. Vai ficar um pãozinho gigante, né? Sim. E aí, eu vou ficar um pãozinho gigante. Ó, gente, ficou assim Agora eu vou deixar crescer Vai ficar uma hora e meia aí pra crescer esse pão Pra depois poder assar Bom mesmo, gente, passar no cilindro A massa fica bem diferente do que só amassado na mão, sabe? Mas vamos ver como é que vai ficar E o próximo alface no cilindro Agora eu vou jogar um paninho aqui em cima E vou esperar uma hora e meia Gente, olha esse pão Que coisa mais linda esse pão, gente Agora são nove e meia da noite A gente tava sem luz Fomos lá no cantardinho Então agora que eu vou colocar ele e assar Bom, agora eu vou ligar meu forninho E eu vou ligar o grill Gente, eu não sei, eu vou botar uma hora aqui Mas não sei se é uma hora, né? E eu vou assar, gente, no... Sei lá, que é ano 225, acho que eu vou assar Não sei qual é a temperatura pra assar pão Mas vai ser ano 225 Mas vai ser ano 225 Pãozinho aqui no forno Reloginho já tá aqui, ó E agora é esperar assar, gente Que dê tudo certo e não queime Gente, finalizei meu pão Porém vocês podem olhar que aconteceu um imprevisto aqui Como, gente, fazia tempo que eu não assava pão Eu não imaginei que o meu forninho ia queimar a parte de cima do pão Tá? Mas é o de menos, gente Ele tá ainda saindo fumacinha Mas olha só, gente Ficou muito bonito Ó, eu achei que ia ficar cru Mas não ficou cru Ficou muito bonito, gente Olha que bonito que ficou Olha isso Bem assadinho, gente Só mesmo que ele queimou, né? Uma pena que ele queimou Mas... Fora isso aqui, gente É só tirar o casquinho fora e comer Já experimentei A gente já comeu aqui a bundinha do pão, ó A bundinha do pão? É, a bundinha do pão, filho Mas ficou muito bom, gente Muito gostoso mesmo A próxima vez que eu for fazer É... Eu vou cuidar pra não queimar, gente Porque eu não gosto de pão queimado, né? É uma dó, né, gente? Uma dó mesmo Mas eu vou cuidar Mais ou menos 5 minutos no forno Já vai ter que desligar o grill Porque o meu forninho Ficou 10 minutos assim, ó A gente já tava assim queimado Então eu tenho que cuidar um pouco mais Pra não acontecer isso Mas é a primeira vez Gente, depois de 10 anos Eu tô fazendo pão Então, ó Ainda que deu certo O importante é que ele ficou bom E que ele vai dar pra comer mesmo, ó, gente Entendeu? Ficou muito bonitinho, ó Muito bonito mesmo E foi isso Né? Façam aí e me marcam